Fala rapaziada, essa é a parte 2 do vídeo do torneio Truco Corrente do Bem, se você chegou de paraquedas nesse vídeo aqui, dá uma olhada na descrição, tem a parte 1 desse vídeo, que lá eu passo todas as informações completas desse torneio, aonde foi, quantos trios foram, dou os meus recados lá, fechou rapaziada? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, deixa um joinha e sem muita enrolação, bora pra parte 2, se você não assistiu a primeira parte, tá aqui na descrição, fechou rapaziada? Rapaziada, aqui é a quarta fase, semifinal, né, que vai ficar os 4 meses, semifinal, uma rec for o Truco, é a primeira perna, tá, 8x6 para o Truco, espada pro pé, espada fez, vamos tornar o Terno, Terno fez, tornou nada, Cezinha Duque, foi nada Truco, Truco de novo, tá rapaz, tem que respeitar, joga no calo, tem que respeitar, Truco! Truco! Pega o beco! Trumco! Truco! Truco! Pega o beco! Banda essa vez! Seca que eu vou lhe dar os 3 , não não, caralho, trumco! Cezinha Duque! Toma a 3, vai toma a 3, vai toma a 3 Vai! Pensando o que eu sendo pensando... Pega a corrida os 3, calma! Eu acho que é ruim, será? Não é não, não é não, não é não, não é não, tô pensando, vou pausar, correu, 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 aqui a carta-fases também, semifinal vai, o truque triunfisto, o truque ganhou a primeira e tá 4 horas na segunda parte, o truque, então é pé, 26, nada, 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 tem espada, não minta, eu falei o placar errado, tá 4 a 2 pro trio misto, o truque tá com 2, o truque é pé, virou uma LED, nada, nada na mesa, Sheila Reis, Botenada, Itaú Duque, Um, arroz e dois, truque, as duas de game não valem, truque interno, Sheila e a espada, e dois quadros, aqui tá 11x11, o menino tá entre os três, o truque ganhou a primeira, Então 11 a 11 Tô com manhã e duas direta Jogo 3 Vou pausar aqui Então pedi o jogo Nada Vou pausar de novo Saiu de espada Nada 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 Bateu o look Abriu de terno Bateu o orgão Nega Aqui é a terceira mesa Pra ficar entre os 3 Vai ter um chapéu São 6 trios Vai vir 3 Vai ter um chapéu direto pra final Que é NNT Tiro misto Vou pausar aqui Que ele queimou o baralho Vira um 5 Tá 7 a 6 Pra NNT Bateu a Copa Bateu o pé Vamos fazer Outra vez Outra vez Outra vez Não rola Nada 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 Ah, isso é o Fátima Budeu de Duque Não rola nada 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 Aqui tá 9 a 6 3 pra Marreco Marreco ganhou a primeira Filipinha em pé Vira um 6 Vira um 6 Não rola nada Não rola nada Não rola Não rola Não rola Terno pro pé Vamos do externo Espadá quieto Espadá quieto Espadá quieto Espadá quieto Então use a 10 para uma recu, o recu é o primeiro, Filipinho é pé. Use a 10. Força, Zezinha, força, Zezinha, para! Se consaga, é desgraçado. Se consaga, é desgraçado. Se consaga, é desgraçado. Chama... E a primeira perna também tá 11 a 11. VNNT, velho. Vira de rei. Vamos lá. Vamos lá. Nada. 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 Para pé e pé. 10x9 na nega, 10x9 no trio misto. Vira um set. Vou pegar o pé. Não deixei no set de nada. Desenvolvou. Abra a espada. Não tem mais. Nada. Nada. Vim que não fecha. Fechou. 11x9. Achei ele perto. Demais. Vai. Vai. Esse homem dá trabalho. Nada. 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 Vai. 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 A nega tá 11 a 9 pra NNT Essa mesa já tá no chapéu Quem sair daqui já vai pra final Pega quem sair daquela mesa ali O que perder Disputa o terceiro e quarto lugar Quem ganhar já tá na final 11 a 9 Jorge é pé Viram seis Mandou o jogo O que é truco mais rápido O que é truco, o terceiro e final Tá 11 a 4 Pra Marreco, desculpa Quem ganhar aqui, pega quem sair do chapéu na mesa Viram quatro O Felipe é pé Mandou Não sei de nada Kevin Poppa Poppa fez Turn no turn Aqui a segunda perna Tá 8 a 5 pra Marreco Boa pra Marreco Botei a pé O Ryder tá de juiz Tem que ganhar aqui, tá na final Emocionada 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 Perna pro pé Torra o seu externo Mais Vale Vale Copa 8 a 6 Felipinha pega Ele é o terno C7 de raiz C7 é o terno Vai, não levanta não 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 Nada Ai, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Ainda deu a caminha Dá o caminha na canela Truco Truco, vai Truco, truco, truco 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 É todo mundo Passou 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 Aqui tá 10 a 7 Pra NNT Vê a pé Pela mão de 11 Eu falei que era Duas diretas Mas era não Vê pra nega E na nega tá 10 a 7 Queira de dama Passou 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 Eita, que força! Vamos jogar o jogo, vamos jogar o jogo. Vamos jogar o jogo. Chamou, não quis nem ver. Não quis nem ver. Deixa o nome! Deixa o nome! Vai ser o nome, pai! Vai ser o nome! Vai ser o nome, herói! Não quis nem rodar as cartas. Vai ser o nome, pai! 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 Bora, filho! Bora, bora, bora! Se eu não chamar, eu não sei, mãe! Não, eu já dei! Não, curioso! Cara, deu cigarro! Vai fazer uma parada aqui, tio! Pumba! 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 Prova! Porganizou o jogo! Vamos jogar o Perro! É só fazer! Aaaaaaaaaaaaaaah! Caralho! Casal Vermelha e Teres! Tamo lá, cara! Está 9x8 para a Marreca Aqui é o meu pé NNT já está na final Pega quem saiu daqui NNT interno 9x9 O jogo estava 9x3 De 1x1 9x9 PSFR Só falta essa mesa O batifung já acabou Terceiro e quarto lugar também Nada, nada E o subterno Grupo 10x9 O subterno e o Cezinha é pé Virou um 7x9 Não sei nada Não sei nada Não sei nada Ternambu Pes 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 10x10, quanto é pé? Nada, nada Nada Espada fez Espada fez Nada É nada Nada O terno não fecha Fechou 11x10 e o Felipinho é pé 11x11 De ganhar está na final Nilce é pé, virou 4 Não é Não é Nada Quem você quer queijo Não é Não é Nada Aí Nada, nada, espada do pé, vim pra Copa, o Eterno, o Brote de Ouro, o Eterno. Aqui é a final, já tá na nega, tá 0x0, NNT, truco marreco, final de 48 trios aí, 8 horas da noite, torneio começou às 9h30, só jogão. Vira um 6, tá 1x0 pra uma régua, NNT, truco marreco, e essa aí, fecha o turno, tornou Copa. Que delícia, eu quero 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 que delícia. 1x1, Cezinha pé, vira um 4, já acabou tudo, jogo por fora, só falta final. 2x1, Nicolás é pé, gostoso, saboroso. Vira um 5. 5. 5. 5. 5. 1. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 9. 10. 9. 2x2, o Felipinho é pé, período de terno, o Felipinho é pé. O Felipinho, o Felipinho fechou assim. O Felipinho é pé, período de terno. Esforça a luz de cera! Nada, nada. O Felipinho, o Felipinho, o Felipinho, o Felipinho é pé, o Felipinho, o Felipinho... Aqui tá 3x3, vira um sete, setzinha até. Colastrada, retentrada, look, adulto com o pé, look face, turn na hora, fixou. Quarta a 3x3, o Nicolas é pé, viram mais, não tem questão de nada. Bem na hora, agora não tem como, eu tava narrando. Nada, nada. Sério. Vem pra copas, turn na raiz. Sério. 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 Felipe é em pé, o jogo está 6x4 Vamos pegar um rei Nada da mesa Perno em pé Vamos a externo 6x5 Viram mais Nada na mesa Arrei para o pé Peixe de ouro Perno em pé Já buscamos o perdido O tempo perdido já foi bom A gordurinha já queimou 6x6 Eu quero ver pé Viri de dama 7x6 Queira o terno 17x6 Duque com pé Duque fez Perno Rice Correu para o terno A sua eu vou lá fora Duque 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 Eu vou correr Eu vou correr Eu não vou correr Eu não vou correr com essa parada A sua eu vou bater Parabéns O senhor merece Se você tem só tênis É só marco 7x7 7x7 Essas em pé Viram mais Terno no pé Vira para a espada Terno no rei Terno no fecha 8x7 8x7 É uma régua 9x7 Filipe é perto Viram 7 Terno no rei Terno no rei Terno no rei Vai cara Chama aí o 9x7 Chama 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 o 9x7 Vai embora 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 Chama o 9x7 Vai embora Vai embora Vai na pecaqueira Vai lá Vai na pecaqueira Vai na pecaqueira Vai na pecaqueira Kevin saiu de Copa, terminou nada, aqui bateu o terno, Cezinha terno, abriu de ouro lá, tem outro terno. Vai pra Itaquera lá, moço! Se você chamar, ó, vai na ideia desse, se você chamar uma coisa. Vamos jogar bem bonitinho, cara, vamos continuar. Vai lá pra Itaquera lá! Vai lá pra Itaquera lá, moço! Vai pra Itaquera, moço! Vai pra Itaquera, moço! Cezinha bateu o terno, abriu de ouro, ele bateu o terno, ele vem pra trocar. Chama aí, galinha! Chama aí, galinha, que eu quero ver agora! Chama aí! Eu quero ver o peito do galo! Eu quero ver o peito do galo! Chama aí! Eu quero ver o peito do galo! Eu quero ver o peito do galo, moço! Eu quero ver o peito do galo! Eu quero ver o peito do galo, moço! Eu quero ver o peito do galo, moço! Eu quero ver o peito do galo, moço! Eu quero ver o peito do galo! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Chama, chama. Vai, chama. Campeão. Rapaziada da NNT aí, segundo lugar, Nicolas Cris, seu nome. Ei, Nicolas, dá um salve aí, vai aparecer no canal, troféuzão monstro, vai ter que tirar a geladeira de casa pra colocar. Ó, se inscreve no canal, deixa o like. Monstro, representou. Nunca não para, como diria o Edgar. É, Edgar é monstro, salve pra ele. Rapaziada, segundo lugar, monstro. Fazendo um vídeo aí, rapaziada, campeã, Felipinho, Cezinha, Kelvin, 48 trios. Apresentaram aí, monstro. Parabéns, rapaziada. Rapaziada, estou aqui com o Mr. M, organizador do evento aí. E aí, meu amigo, o que você achou do evento? O que você tem pra dizer pra galera aí? Eu vou dizer uma coisa pra você, eu quero agradecer antes por a presença de todos aqui. Véspera de feriado, prolongado ainda, Dia das Crianças, Nossa Senhora da Aparecida. Eu queria agradecer a todos por tudo isso que a gente conseguiu. Vocês me empurgaram, vocês me empenharam pra que eu conseguisse isso junto a vocês. Então, só tenho a agradecer, parabéns aos campeões aí, Felipe e da Turma Records. E que a gente faça um outro melhor ainda do que esse. Top, excelente. Parabéns. Tamo junto, mano. Obrigado, David. É nóis. Obrigado. 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 Obrigado.